O Orçamento Geral Estado Reneçam Plano Financeiro Estado União para cada dinam, ato financiado pelo ano, no programa Prioridade Governo, onde responde a necessidade do povo na Nação União, baseada na política do governo, planeada e a Plano Estratégico de Desenvolvimento Nacional. O impasse político no governo e o Orçamento Geral Estado, lhe lhe atina fiscal, rio-grua-rua-nulo. No NIE, o governo aplica o regime do decimal, onde assegura o financiamento máquina-estado. O ato continua com a prestação da população, selo-salário, o colaborador estaduniano implementa a compromissão na Bejalona, no assegura funções rotas estaduniano. Perlei o orçamento no gestão financeiro, número sanul resimtolo, para rio-grua-sia, artigo tolo nul resimtida, rio-grua-rio. O enri o orçamento geral está do rio-grua, rio-grua-nulo, seda-o-tama e a vigor, e início de dinam financeiro. O governo belé recorre para o regime do decimal, onde prepara a dotação ao orçamento temporário. O ato continua, ninha atividade. Cada dotação orçamental tem que ralar a cobertura para a despesa cera-la-lhe-fula-hida, no qualquer dotação orçamental, label-lhe-lhe-um-doze-avos. O orçamento do ADC-MUNE se considera parte da Rússia-OZ, rio-grua-rua-nulo, a tabela prevê na nação idade, label-mono e a fragilidade, no vulnerabilidade, o iu-en. Rai-ba-realidade, Timor-Leste tem desenvolvimento sem frasil, tamba sedao e investimento para o setor privado nacional. Ia-railaran, tamba empresa privada sira-balo, la ia-capital. Roto-roto depende ba orçamento del estado. NUNE, banheira-guvarno continua a adoptar a regime do ADC-MAL, mas a Timor-Leste la consegue realiza de AMEI, ato sem nação, rendimento medio-alto, e atinam de unrua-tulunulo, ter plano estratégico desenvolvimento nacional. Tuir Manuel Tillman, orçamento do ADC-MUNE forma ida, ato resolve problema orçamento geral estado, onde assegura funcionamento máquina estado. May be ida ni, presudica tebes, processo de desenvolvimento timor-leste nhan, tamba o sãn, lató, ato financia, projeto de infraestrutura sira, na be planeado. NUNE, banheira-guvarno. o sãn, ato garante, a existência, e a administração do estado. NUNE, ato doa decimali. O sãn da economia, a raíla-ra, é tum, a casa. E tal, a estatística, pesquisa, a sãn, a sãn, a sãn, a sãn, a sãn, e tal, a sãn, 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 A Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste 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 A Câmara de Comércio A Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste A Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste A Câmara de Comércio Timor-Leste A Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL